eu comecei a trabalhar como nutricionista numa obra das Olimpíadas, lá no Rio de Janeiro, pela Odebrecht. Era uma obra muito grande, a gente servia 12 mil refeições, eu tinha uma cozinha, eu era gestora de uma cozinha com 230 funcionários, 3 mil metros de cozinha e 7 restaurantes dentro da obra. Então, assim, era algo muito grande. E quando eu entrei lá, eu entrei, assim, com um cargo baixo de nutricionista, mas eu estava com muita vontade de, sabe, de me reerguer, né? E, ao mesmo tempo, eu fazia faculdade de gestão financeira. Então, o meu foi ao contrário, eu fiz nutrição, depois eu fiz especialização em administração e depois eu fiz gestão financeira. Porque, como eu tinha falhado no fluxo de caixa, eu vi que faltava esse conhecimento, aí eu decidi fazer gestão financeira. E aí, eu entrei lá na obra e, quando eu entrei, um monte de gente falou para mim, olha, já passaram aqui 4 nutricionistas, nenhuma ficou, ninguém aguenta, porque é muito pesado. Aí eu falei, ah, é, então, eu, mas eu vou ficar aqui, vou ficar até o final. E aí, assim, foi super difícil, tive que organizar várias coisas. E, quando eu entrei lá, eu era funcionária, mas eu tinha uma cabeça de gestora, de dona de negócio, porque eu tinha acabado de quebrar. E aí eu ficava pensando, falei, gente, imagina para o dono aqui, eu trabalhava para o dono, eu pensava no dono, eu falava assim, coitado do dono, tantas coisas que ele tem que pagar, eu tenho que reduzir o custo aqui para ele, eu tenho que fazer, tudo que tem que ser feito administrativamente para melhorar. E aí eu fiquei lá 3 anos, e foi, assim, ótimo, foi um negócio que, assim, cresceu muito, eu consegui trazer lucro para o negócio, eu me doei muito naquele trabalho, mas, assim... Sua vida mudou, né? Mudou, totalmente. Era obra também, mas era uma cozinha, e era Rio de Janeiro, o sol quente, eu tinha que visitar todos os restaurantes, era muito puxado. E cozinha, eu falo que, assim, cozinha a empresa tem que dar certo todo dia, porque, por exemplo, se você deixar faltar uma carne, um feijão, o operário, ele quebra tudo, ele quer comer, né? Sem dúvida. Imagina, você fala, acabou, acabou a carne, nossa, o cara... É daí que vem a máxima, né? Que saco vazio não para em pé, né? Saco vazio não para em pé, então os caras ficam loucos. Então, assim, é uma preocupação diária. Então, se o fornecedor não te entrega determinado produto, por exemplo, a gente servia lá duas toneladas de carne por dia. Toneladas? Toneladas. Por dia? Por dia. Era 500 quilos de arroz, 300 de feijão, 200 de alface, era muito grande. Então, se falta alguma coisa ali, o negócio vai por água abaixo. Então, você tem que ter uma atenção todo dia. Por exemplo, você vai fazer uma feijoada, você tem que dessalgar a carne. Até os processos que você vai ter para a preparação, você tem que tomar o cuidado. Se você chega a carne em cima da hora e aí você não consegue dessalgar, como é que você vai fazer a feijoada? Não dá também. Não fica legal. Então, assim, são vários processos que você tem e que eu acho que a cozinha me trouxe muito, assim, essa parte operacional detalhada e que eu acho que eu gosto muito. Eu adoro a operação, adoro o chão de fábrica, adoro colocar a mão, adoro fazer. E aí, eu retomei a minha autoconfiança, porque deu muito certo a cozinha. Saí de lá, assim, os gestores da obra gostavam muito de mim, do meu trabalho. E aí, eu saí, porque a gente entregou a obra para as Olimpíadas. E aí, um dia eu chamei um carro e aí eu sofri assédio de um motorista. Isso aconteceu no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. E aí, eu estava indo encontrar com algumas amigas e ele estava me levando. E aí, o caminho inteiro começou a falar, né? Ai, cadê seu marido? Você é casada? Você é muito bonita? Onde você vai? Essas perguntas indiscretas, que as mulheres que estão me ouvindo sabem que a gente ouve. E, ok, né? A gente ouve, a gente... Isso já é uma rotina na vida da mulher. A gente ouve, tolera e tal. Aí, eu vi que ele começou a mudar o caminho, eu comecei a ficar nervosa. Aí, eu vi que ele estava chegando, eu vi o bar do outro lado. E aí, eu apontei e falei, ai, moço, pode parar aqui que eu vou ali no bar. É aquele bar ali. Não era aquele bar? Era. Ah, tá, eu achei que você tinha dado uma desculpa para descer do carro, porque você estava muito incomodada com a situação. Mas eu já vi de longe, eu já queria descer ali. Ai, ali, pode parar que eu vou descer. Aí, ele falou, ai, você vai num bar? Nossa, eu vou ficar te esperando, porque você vai estar bêbada, eu vou poder me aproveitar de você. O cara falou isso. Falou isso para mim. Aí, nossa, eu fiquei super, assim, né, nervosa. Enfim, desci do carro, e aí, cheguei no bar, conversando com as minhas amigas, e falei para elas, elas, nossa, eu também já passei por tal situação. Ah, eu já peguei outro dia um carro que o motorista estava, era muito grosso. Enfim, diversas situações. Fora essa questão do carro de aplicativo, nós mulheres, a gente, existem pesquisas que revelam que 97% das mulheres, mulheres já sofreram assédio no transporte. Tanto no público... 97% ou 100%? É, é quase 100%. E aí eu falo, é por isso que a Lady Driver faz tanto sucesso, porque quase toda mulher já passou por uma situação ruim no transporte.